Fala meus amigos, direto aqui da rua Val Bueno, Capão Redondo, Sabadão, 15 horas e 10 minutos. Extremo Sul, né Yuri? Aqui é isso aí, comunidade, um comércio aqui, tem uma prancha, rua Val Bueno. Aqui tem uma adega aqui atrás também. E é assim que funciona, meu querido. Eu não sei exatamente qual o nome do bairro aqui, é Capão Redondo, mas deve ter algum outro bairro. Vou perguntar para os irmãos que vai passar aqui, peraí. Vamos perguntar aqui para ver qual que é, qual o nome do bairro. Meu guerreiro, tudo bem filho? Boa tarde. Que bairro é aqui do Capão? Jardim Aurelio. Jardim Aurelio? É. Beleza filho, obrigado hein, valeu. Jardim Aurelio. É isso aí, Jardim Aurelio. Salve, salve. Semana aí, dia de ir para o dentista, colocar os dentes na boca para parar de ser um pré-youtuber desdentado. Né, Eurito? E é isso aí, que Deus seja louvado, um abraço a todos. Valeu.